A Patrícia Poeta decide vender sapatos para aumentar o salário da Globo. Substituta de Fátima Bernardes e titular do Ed Casa, Patrícia Poeta é a mais nova empreendedora do pedaço. A apresentadora da Globo decidiu que irá aumentar os seus rendimentos com a criação de uma grife própria, batizada de Pe Poeta. A marca comercializará itens de moda praia, produtos de beleza, sapatos e vários tipos de acessórios. Quero trazer este lado empreendedor para somar ao meu trabalho, admitiu a ex-titular do Jornal Nacional. Quem me conhece sabe que nunca paro, né? Então, vamos lá! Mais um trabalho pintando na área, e põe trabalho nisso. Mais um projeto feito com carinho. Sempre, anunciou a apresentadora, que usou o seu perfil oficial em uma rede social para divulgar a sua nova criação. Por lá, ela é acompanhada por mais de 2 milhões de pessoas. Patrícia trabalha na emissora Globo desde o ano 2000 e durante esse tempo ela já passou por vários setores na emissora.